Até agora que eu vou fazer a diferença de opinião com o Belastendienst, o CIAT, no caso que eu vou entregar uma carta de opressão, um bezoar. Depois que eu vou fazer um ano mais um ano, então eu vou fazer até dois anos para decidir a opressão. Depois que eu vou fazer a oportunidade de apelar na rede para o Belastendienst, eu vou fazer um órgão para cada seis meses a fim, basicamente para se reunir. Vou não poder fazer a opressão. Na Holanda, não tem somente a opção de fazer a opressão, mas tem a opção de fazer a opressão, para o que nós chamamos de corte da primeira instância, e não poderá apelar na corte de apressão, como nós não somos corte comum. já não vai ter na casação. Então, no conceito da situação atual, tem duas instâncias que nós não conhecemos ou não são diferentes de opinião com belas em diante. Agora, o que eu sei que é importante? Para sobrar outros irmãos de alunos, nós vamos tratar de ter uma lei com o governo atual, quer bem, com diferentes leis para dar uma diferente outra não vai dar uma diferente outro tipo de utilidade para o que está tratando de belas em diante, para não poder cobrar diferentes cidadãos ou entidades para o que está tratando de diferença de opinião para o que está tratando de belas em diante. Então, no nosso conceito, agora, vou dar mais poder no belas em diante, vou dar também um cidadão mais proteção, agora tem diferença de opinião com belas em diante. Então, a ausência em diante tem décadas de nada existindo aqui na Aruba, no Reino Holandês, na Holanda, em todo caso, e acaba não tem que tem duas instâncias que podem apelar, mas, tem agora que não e nós não tínhamos opções, então, dê-me a amenda que não nós trabalhamos. Então, sei, minha querida é importante sobre que tem diferentes viações que o povo está reclamando que não tem diferença de opinião com belas em diante, mas não tem nenhum caminho para acudir para dar uma solução efetiva e eficiência. com belas em diante.